Meus filhos se sintam muito abençoados por Ixu, abençoados pela rua, pelo povo da Calunga, pelo povo das encruzilhadas, que eles possam trazer muita prosperidade através da música, através do som, através da batucada, através de todo o barulho. E como diz Maria Farralca, a vida é para ser vivida. Oh, a dona do barraco chegou. Na sua casa não tem porta e nem janela, o que é de bom o vento traz, o que é de ruim o vento leva. Oh, a dona do barraco chegou. Um dia de tristeza me faltou o velho E falta, lhe confesso, quem dá hoje faz Um dia de tristeza me faltou o velho E falta, lhe confesso, quem dá hoje faz Aprendendo na rua, na escola e no lar Pai Assim, sem perceber, eu era dor Pai, muito obrigado por tudo que fez Pai, muito obrigado, uma chance outra vez Pai, obrigado, o vento falar comigo O fundo, a água, a terra, são tudo meu amigo Pai, obrigado sempre, agradeço a ti A cura, a pureza do ser, a me verbi Pai, pelos erros, eu peço desculpa Mesmo assim ainda sei que o Senhor me ajuda Pai, olhar e abençoar em nosso caminho É lâmpada para os meus pés, não estou sozinho Pai, tomar de luz meu coração Me dê sabedoria, discernimento e o perdão Pai, me livrar de todo o mal da tentação Do veneno da serpente, da noite da perdição Pai, obrigado por, eu me testar Pois é preciso se perder pra poder se encontrar Agradeço a ti, nesse rap com amor Nada me faltará, o Senhor é meu pastor Jesus Cristo e doa-se Todo mundo do seu amor Me sente paz no coração, demorou Agradeço a ti, nesse rap com amor Nada me faltará, o Senhor é meu pastor Jesus Cristo e doa-se Pai, obrigado pela educação Pela compaixão e exemplo em ação Pai, amigo, filho, mais que irmão Sem você como eu teria essa proteção Com calma me ensinou o caminho mostrou Nunca abandonou e olha que o cabito berrou Malandro, só depois que eu entendi Um orgulho, uma saudade do grande Joacir Com os amigos, ele diverte e eu tocava Sando eternamente agradecido A todos os bandas Quanta dor de cabeça, com teu trabalho eu tenho Despeite o seu pai que tu vai ser pai também O Senhor virou uma estrela, nasceu a flor no jardim Linda, pura e verdadeira, o nome Luari Não tenho pro Senhor ver, mas vai sim Sempre quando eu choro e oro, é o Senhor aqui Agradeço a ti, nesse rap com amor Nada me faltará, o Senhor é meu pastor Jesus Cristo e doa-se Todo mundo do seu amor Me sente paz no coração, demorou Agradeço a ti, nesse rap com amor Nada me faltará, o Senhor é meu pastor Jesus Cristo e doa-se Todo mundo do seu amor Me sente paz no coração, demorou Na escola e do lar Te amo Assim sem perceber eu era adulto já Um dia de tristeza me faltou o velho Me falta, lhe confesso, que ainda hoje faz Aprendendo na rua, na escola e no lar Assim sem perceber eu era adulto já Ventila, campura, é pura energia Homem, pássaro, garra de leu É dia no meio da escuridão Coques se misturam, o sol e o luar Homem, mulher, a mente e o cor a ver Lua, lua, lua Satélite natural da terra Uma singela homenagem Mês da Jordan Máximo respeito Assim que o sol se põe Ela vem linda a chegar Eclareia a noite de bailados e amantes a se amar Satélite natural a nos observar Ilumina o terreiro, amor verdadeiro quando vai passar Fica linda em sorriso a nos iluminar Cheia, fala comigo Deixando um rastro pelo mar Que ligação com terra, mar Com animais e ares Como uma mulher Ela tem suas fases Às vezes dá saudade E ela chora Seja linguante cheia Seja lua nova Debaixo dos seus braços enxergo toda a beleza Sinto pra frente Na claridade dela Com certeza Ela recebeu o castigo, vive solitária A rainha é luz do ná E o rei é luz diária Mas quando ela entra na frente do sol Ouve-se peça é o mais puro O trato de amor visto da terra Lua olorum Pois não se vive direito Aos filhos que dizem o ódio No peito Lua olorum Peço força a cada um Lua olorum Lua olorum Aos filhos de Ogum Peço força a cada um Ele nasce E é como se eu caminhasse Na luz dos ancestrais que também viram sua face O brilho da estrela chamada de astro-rei É assim desde que eu vim e até depois que eu partilhei Tendo a lua Aquela gravidade Onde o homem flutua Merecia a visita Não de militares Mas de bailarinos De você Quando a gente ama Mr. Jordan DJ 3D Team Maya Estúdio Asabi Quando se ama Tá junto o tempo para Tá tudo bom Tá o tom Sua dor separa O sol, o sorvete O vinho, o vinho O jantar Boa conversa Risada E apenas um olhar Se faz de difícil Mas tá louca pra ficar É vagabundo estilo Dom Lula Lula Entre quatro paredes Dois moda Se roubar O sol Isso é tão perito A fericiar Quando a gente gosta É claro Que a gente Fula Fula Fala que me ama Só Que é da boca Pra fora Respeita Amor carinho Deixa eu te cuidar Palha palha No ninho No jardim Afloregar Ela me faz sorrir Ela me completou Puta Rael Entendi o que cê falou Noitada É cocaína Noite de verão Ele parou Pra ficar na rua De bombeira Ele fregou Segue em paz Felicidade Quer mais Deixou o que ficou Sem olhar pra trás Quando a gente gosta É claro Que a gente Fula Fala Fala Que me ama Só Que é da boca Pra fora Até malandro Quando ama Ficotar Nem bar Nem bilhar Ele mudou O itinerário Agora de segunda À sexta-feira É trabalho Seus vícios Se o preconceito É recuperar Tem uma família Ele agradece ao senhor Em sua vida Não tem tempo Pra tristeza E dor Está Sem medo Na fé Do criador Se sente Apeçoado Pelo verdadeiro amor Quando a gente gosta É claro Que a gente Fula Fula Fala Que me ama Só Que é da boca Pra fora Só da boca Ou você me engana Onde está Madura Onde está Você Mixtape Mó satisfação Mais uma vez Sempre junto Com Deus No meu dia a dia Eu e eu Com Deus Na dor ou na alegria Não esqueceu Com Deus Amigo igual amigo Sirineu Com Deus Com Deus Com Deus Na fé que essa vitória Em nome seu Com Deus Me deu uma família Elimineu Com Deus Na pele de Jesus Ou dirineu Com Deus Com Deus Porque Arô Arrô Licença aqui Agô Tô chegando Sou Neto do mesmo Vou Outra cor Outra pele Mais Somos sóis Somos sais Afro indicou Paz Das crianças Cristais Crença são Proteção E Desprende a mente De corrente De algema Vi Se arrastar E se esquecendo De zumbi De Garvey E Mandela Fela Cult Padrinho Sebastião Cantando minhas ladainhas Minhas horas de oração São coisas necessárias Pra manter meu pé no chão Cabeça no universo Equilíbrio no coração Equilíbrio na cabeça Universo no coração Equilíbrio no universo E cabeça no coração Equilíbrio em equilíbrio Coração em oração Equilíbrio em equilíbrio Coração em oração Com Deus No meu dia a dia Eu e eu Com Deus Na dor ou na alegria Não esqueceu Com Deus Amigo igual o amigo Cineu Com Deus Com Deus Com Deus Na fé que essa vitória Em nome seu Com Deus Me deu uma família Ele me deu Com Deus Na pele de Jesus Ou de Nineu Com Deus Com Deus Bendito amor Que arou Licença Gays e MCs Unidos faz Diferença Se enganou Quem pensou que acabou É MRS Quebra quebrantou É ninjitsu Muay Thai Capoeira e Tai Kendo É rua É skate É Flamengo É sofredor É Z.O. É apetite Pra resolver o que for É klek É rap É paz É amor Com Deus Nem faraó Nem ateu Com Deus Nem fariseu Nem saduceu Desde quando existiram Todos os hebreus Com Deus Andamos Entre os meus Sem algema Nem plateia Coração Uma coisa é séria Pra luta Sem disputa É espírito Não matéria Sempre, sempre juntos Na fachura Ou na miséria Com Deus Para desbravar Nossa de séria Com Deus No meu dia a dia Eu e eu Com Deus Na dor ou na alegria Não esqueceu Com Deus Amigo igual amigo Sirineu Com Deus Com Deus Com Deus Na fé que essa vitória É enorme seu Com Deus Me deu uma família Ele me deu Com Deus Na pele de Jesus Ou de Irineu Com Deus Com Deus Obrigado Deus Você é tão bacana Comigo Obrigado Deus Você é mesmo Meu grande amigo E por isso eu sou Fã de Kennedy Luther King De Heather Schoen O rei do ringue De Jesus Cristo Líder da paz Jesus Cristo É meu ídolo 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 Obrigado Deus Você é tão bacana Comigo Obrigado Deus Você é mesmo Meu grande amigo Obrigado Deus